Muito boa tarde, gostaria de cumprimentar os novos participantes que estão aqui hoje, os professores da UNITAL, uma satisfação tê-los conosco. Nós já demos início hoje às nossas primeiras discussões no período diurno. E agora nós vamos dar continuidade à nossa terceira mesa, Aprender com a Natureza. Eu gostaria de cumprimentar o professor Miguel, já foi apresentado, Miguel Monteiro, que é vice-presidente da Academia Portuguesa da História. As suas publicações já foram mencionadas pela manhã, já foi apresentado pela manhã. Nós tivemos que fazer uma pequena inversão. Agradeço muito a presença do professor Miguel e a sua disponibilidade para falar agora no período da tarde. Gostaria também de cumprimentar as outras participantes da mesa. Dizer que é uma grande satisfação ter a professora Margarida Garces Ventura, que é já uma colaboradora do nosso grupo de muito tempo, uma colaboradora da Unesp de Franca, e que é uma admirada por todos os nossos alunos, pelas suas pesquisas, pelo seu trabalho, e também pela sua disponibilidade, pela sua capacidade de se renovar sempre, o que é bastante admirável. Então é uma grande satisfação tê-la aqui conosco. Eu vou apresentar a professora Margarida Garces Ventura. Ela é doutora em História Medieval pela Universidade de Lisboa, e é professora agregada da Faculdade de Letras. É acadêmica de número da Academia Portuguesa da História, membro correspondente da Academia da Marinha. É também membro fundador da Sociedade Portuguesa de Estudos Medievais. É acadêmica correspondente do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, membro fundador do grupo Luso-Brasileiro Raiz Medievais do Brasil Moderno. É também investigadora principal do Centro de História da Universidade de Lisboa. Entre as suas muitas publicações, que poderiam ser, que são referências na área de História Medieval, nós destacamos algumas, Poder e Mentalidade e Mentalidades Políticas, A Corte de Dom Duarte, Política e Cultura e Objetos, Dona Leonor de Aragão, Atriz de Rainha, Dom Duarte, O Eloquente, Estudos sobre o Poder, A Igreja e Poder no Século XV, em Portugal. Então, aqui eu mencionei apenas alguns estudos, mas a lista das suas obras é bastante significativa, então é uma grande satisfação ter aqui a professora Margarida. Eu gostaria também de cumprimentar a professora Maria Marta Lobo de Araújo, que está conosco representando a Universidade do Minho. Ela está virtualmente, mas é uma grande satisfação tê-la conosco. A professora Maria Marta Lobo, ela é doutora em História Moderna e Contemporânea pela Universidade do Minho. Atualmente, ela é professora associada com a agregação do Departamento de História da mesma universidade. É investigadora do LAB 2 PT. É ainda colaboradora do Centro de História Religiosa da Universidade Católica Portuguesa e membro da Academia Portuguesa da História. Entre os seus diversos estudos, também nós destacamos apenas alguns, os hospitais portugueses, os usos da riqueza e do poder, Pedro de Aguiar e Maria Vieira na Misericórdia e na Cidade de Braga, no século XVII, a Confraria de Nossa Senhora do Porto de Ave, a Misericórdia de Vila Viçosa e muitos outros estudos. Então, professora Marta, é uma grande satisfação tê-la conosco. Esperamos que da próxima vez seja presencial também. Eu começo, então, retomando a mesa anterior, com a apresentação do professor, doutor Miguel Monteiro. Muito obrigado, senhora professora Suzane, pela sua apresentação. Cumprimento todos os membros, colegas que vão falar da parte da tarde. Quero dirigir saudações à magnífica reitora da Universidade de Taubaté, ao senhor professor Paulo Fortes, ao professor Roberto Mana, à professora Suzane Lemos França, agradecer-lhes a organização. Cumprimento a senhora professora Manuela Mendonça, da parte portuguesa, e os colegas da academia que estão aqui presentes, e aqueles que estão à distância. Aos colegas docentes aqui presentes, e à distância também. A todos os estudantes e das linhas de investigação da professora Suzane, que foi um gosto voltar a vê-los. A última vez foi em Franca. Há quatro anos, cinco, tinha uma costela partida, tinha 44 pontos na mão direita, tinha tido um acidente, tirei lá 11 no posto de socorro. Cumprimentos à enfermeira que me tirou 11 pontos, sem me doer nada. A dor foi em Lisboa. Eu estudo a Companhia de Jesus há 30 anos. E, portanto, como é que me surgiu este gosto? Ainda na licenciatura, quando eu estava a ler o livro esgotadíssimo do professor Banha de Andrade, Vernei e o seu tempo, a certa altura eu li que os jesuítas já eram chamados no século XVII os mestres da Europa. Eu disse assim, então vamos lá ver porquê. Comecei-me a entusiasmar pelo seu estudo e passaram-se 30 anos. Estou jubilado desde 2021. O diretor pediu-me para fazer mais dois anos, que já vão em três, à espera que o meu sucessor chegue para eu poder tranquilamente fazer outras coisas. Porque há mais vida para além da Universidade de Lisboa. Chamados a travar um autêntico combate pela fé católica no âmbito das decisões do Conselho de Trento, os jesuítas espalharam-se pelo Oriente, Europa e Brasil, agindo em conformidade com as suas constituições e adaptando-se aos lugares, às culturas e às pessoas, através do seu modo de agir, a que designaram como il modo nostro ou nostra modus procendi, tendo como finalidade última a divisa da companhia ad maiori dei gloria para maior glória de Deus. No Brasil, a companhia de Jesus esteve como pilares que sustentaram a sua missão evangelizadora os padres Manel da Nóbrega e José da Chieta, como é sabido. O frontispício da obra crónica da Companhia de Jesus no Estado do Brasil do padre jesuíta Simão de Vasconcelos, datada de 1663, contém abundantes exemplos da flora e fauna brasileiras, bem como o Manaus a navegar para o Novo Mundo, representando a própria congregação. Em 1500, os portugueses chegaram a este vasto território que viria a ser o Brasil, apesar de já terem castado pelo menos três vezes antes da descoberta oficial, em que se calcula, habitassem cerca de 5 milhões de pessoas, vivendo a maioria no litoral. A costa, o litoral por onde os portugueses chegaram, era ocupada nessa altura por uma população homogénea. De norte a sul, era habitada pelo povo tupi-guarani, composta de aproximadamente 2 milhões de indivíduos. Praticaram a pesca, a caça e a agricultura e desfrutaram de recursos pluviais e marítimos. A base alimentar era o milho, a farinha de mandioca. Eram organizados em aldeias de 500 a 2 mil pessoas que se ligavam a outros grupos por laços consanguíneos. A guerra era uma atividade importante desses povos. Os campos do Cerrado eram ocupados pelos povos gés, donos de uma sofisticada economia e cosmologia. Praticavam a horticultura há milénios e desenvolviam a cerâmica desde a pré-história. Viviam em assentamentos em forma de anel, de 800 a 1.500 pessoas, cultivavam milho e batata doce. Os gés eram móveis, têm grandes aldeias, tinham tecnologia de subsistência, simples adornos corporais elaborados, não possuíam chefes supremos, mas tinham estruturas de prestígio, instituições comunitárias e cerimoniais notáveis. A várzea do Amazonas era marcada pela ocupação descontínua ao longo deste rio. O tamanho das aldeias variava, algumas chegavam a ter 7 quilómetros ao longo do rio, com estrutura pública e atividades político-cerimoniais. Os povos dessa região praticavam a pesca e a agricultura, milho e mandioca eram os produtos principais. A cerâmica era uma atividade importante. Desenvolveram-se muitos sistemas políticos, mas com predominância do cacicado. Sistema político de chefias centralizadas, em que um líder supremo tinha poderes sobre aldeias e distritos hierarquicamente subordinados. Para a construção de um mundo, ao mesmo tempo, mais humano e mais divino, os jesuítas implementaram um ambicioso plano que, de acordo com a sua pragmática capacidade de adaptação, se orientou rapidamente, desenvolvendo e foi desenvolvida em duas direções. Uma seguiria à costa e os diversos centros populacionais que se foram estabelecendo, e a outra iria aventurar-se nessa selva misteriosa, chamada, a que os portugueses chamaram, a Muralha Verde. Antes dos jesuítas, Beneditines e Franciscanes dedicavam-se à evangelização. Contudo, os missionários protestantes franceses chegaram em 1561, em Forte Coligny, para fundarem a colónia da França Antártica, esteve aqui sete anos, na Baía da Guanabara, no Rio de Janeiro. Todos tinham como objetivo a catequização dos indígenas, e neste caso, os Tupinambás, encontrando forte resistência dos portugueses. Já a missionação holandesa, no Nordeste Brasileiro, entre os anos de 1581 e 1654, foi mais sistemática, pois no tempo da ocupação do território, existiam 22 igrejas protestantes, com o real separador de Recife. Os holandeses aproveitaram o sistema de aldeamentos utilizados pelos jesuítas desde 1549, pelo que em 1639 já existiam aldeias protestantes no Rio Grande, Paraíba, Itamaracá e Pernambuco. Os holandeses compreenderam igualmente a urgência da divulgação evangélica das línguas nativas, passando logo à ação. E foi assim que seis índios potiguares estiveram nos Países Baixos, onde receberam a instrução, regressando depois ao Brasil, para servirem de tradutores. Pelo que esta atividade teve como consequência a elaboração do primeiro catecismo na língua tupi, impresso em Mesterdão, em 1641. O Padre Anchieta vai fazer o mesmo. Os primeiros jesuítas ficaram profundamente fascinados com a natureza brasileira, a exuberância das florestas, da sua fauna, dos seus frutos e dos costumes dos povos indígenas que tentavam catequizar. O Padre Anchieta procurou compreender a natureza dos índios indígenas do Brasil, dos povos indígenas do Brasil, perdão, ao contrário da maioria dos colonizadores que se preocuparam sobretudo na exploração da terra e dos seus interesses pessoais, não levando em conta as recomendações papais para a não escravização dos nativos. Para Anchieta, a aprendizagem da língua dos indígenas foi fundamental, pois sem se compreender a palavra era impossível chegar às almas, pelo que se lhe deve a primeira gramática tupi, a arte da gramática da língua mais usada na costa do Brasil. Usando elementos da cultura dos povos nativos, aplicou a sua cultura clássica à realização de peças de teatro para catequizar os índios, sendo uma das principais preocupações convencer os indígenas a abandonar a prática de comer carne humana. Há muitos mitos à volta disto, eles não comiam carne humana para ir à procura de proteína, mas porque entendiam ficar com as energias dos seus inimigos se fossem comidos. Ao escrever sobre a mata atlântica, a Anchieta deixou-nos um legado importantíssimo, porque nas cartas que enviava aos seus superiores na Europa, o jesuíta descrevia não somente as paisagens, mas também as plantas e animais desconhecidos, como neste trecho datado de 1585, que é conhecido, vem publicado, a primeira publicação em 33, informações, fragmentos históricos e sermões do padre José da Anchieta, foi publicado no Rio de Janeiro. Todo o Brasil é um jardim em frescura e bosque e não se vê em um dia do ano árvore nem erva seca. Os arvoredos se vão às nuvens de admirável altura e grossura e variedade de espécies. Muitos dão bons frutos e o que lhes dá graça é que neles há muitos passarinhos de grande formesura e variedade em seu canto não dão vantagem aos rocinóis, pintacílicos e canários de Portugal e fazem uma harmonia quando um homem vai por esse caminho que é de louvar ao Senhor e os bosques são tão frescos que os lindos e artificiais de Portugal ficam muito abaixo. Os jesuítas exportaram para o novo mundo o fervor religioso que colocou Deus como figura principal e a dimensão mística da ação. Acreditamos terem sido estas as principais características do espírito da primeira missão brasileira e não se pense que foi difícil arranjar voluntários como eu já tenho dito para esta extraordinária aventura. Antes pelo contrário foi muito fácil como comprova o número de inacianos que não parou nunca de crescer. Contudo o padre Anchieta chamou diversas vezes a atenção dos seus irmãos de Coimbra para o entusiasmo religioso e a fé que impedia que impelia para a missão pois tinha plena consciência dos irónios dos obstáculos e dificuldades que aquela acarretava no Brasil pelo que dizia tendes vir com a bagagem plena de virtudes. Os inicianos almejaram os vastos horizontes da educação numa dimensão abrangente na linha do pensamento do santo fundador Inácio de Loyola e cito ver todos os homens da terra na sua diversidade de trajes e atitudes uns brancos outros negros uns em paz outros em guerra uns a chorar outros a rir uns com saúde outros doentes uns a nascer outros a morrer e refletir para tirar algum proveito de tal vista. O jesuíta é um homem cuja missão é dedicar-se inteiramente ao serviço da fé e à promoção da justiça numa comunhão de vida de trabalho e de sacrifício com os companheiros alistados em torno da mesma bandeira da cruz e na fidelidade ao vigário de Cristo para a construção de um mundo ao mesmo tempo mais humano e mais divino. A evangelização da companhia no Brasil progrediu muitíssimo. A prova foi a criação de cinco novos colégios justificando que no século dezessete partissem da Europa 258 jesuítas. Contudo, o Brasil iria sofrer do mesmo mal das missões do Oriente permanecendo uma obra inacabada. Assim, no século dezoito muitas almas ainda desconheciam o evangelho e contudo a companhia estava atenta aos apelos que chegavam do Brasil enviando cada vez mais missionários. Em 1705 partiram doze. Em 17 seriam enviados dez, nove dos quais eram novices portugueses. Em 1729 foram treze. Em 1728 e 1727 o Geraldo Tamborini criou a vice-província independente do Maranhão. Entre 1713 e 1721 foram sessenta e nove os que navegaram para esta vice-província da companhia. entre 1750 e 1756 foram trinta e sete os que partiram. Dois novos colégios foram fundados então Pernaguá e Bahia vieram consolidar a ação no Brasil. Com respeito aos nativos da terra do pau-Brasil os jesuítas foram chamados a uma missão que seguia de perto as orientações políticas da época isto é colaboravam na fixação dos indígenas em comunidades chamadas aldeias onde seriam catequizados e através de um processo mais ou menos violente que os preparava para abraçar novas convicções e valores e para irem abandonando as superstições tribais o canibalismo e a violência. A leitura dos manuscritos que o Padre Anchieta nos deixou contém não somente diversas descrições dos povos indígenas conforme já referimos mas também dos alimentos que ingeriram no século XVI dos seus rituais e costumes tribais além das práticas curativas que utilizavam os mitos e tradições orais bastante representativos de sua cultura e da flora nativa no início da colonização portuguesa. O jesuíta listou 43 espécies vegetais a maior parte das quais servia para comer ou beber não apenas nativas mas igualmente a flora exótica introduzida pelos portugueses como citrines hortaliças leguminosas. Os alimentos básicos indígenas como a mandioca milho e batata misturavam-se com as preferidas pelos colones o grão fava ervilhas lentilhas as frutas indígenas como o camapô cujo fruto e semente é atualmente utilizado por ser bastante diurético antioxidante e hipotensor na América do Sul em especial no Peru eram mencionados juntamente com laranjas citrinos cujas árvores levadas de Portugal não precisavam dizer regadas as plantas alimentares mesmo as mais nutritivas compõem a listagem de 30 e uma espécie vegetais segundo Isabel Maria Madalene aflora na obra de José de Ancieta datado de 1900 mil nove datado de 82 salvo erro estou a cortar para ser rigoroso no meu tempo os jesuítas prestaram assistência espiritual e cultural ao Brasil colonial na sua tenridade ajudando a dar os primeiros passos e a crescer para uma infância robusta identificaram-se cada vez mais com o amadurecimento deste vasto território e é por isso que devem ser considerados como um dos elementos fundamentais para a criação da unidade brasileira que esta região imensa não tenha sido dividida em três ou quatro grandes países uns hongonotes outros holandeses deve ser atribuída aos lados de união à fé católica e os que mais eficientemente construíram a igreja católica ao longo da costa e nas florestas do interior unindo as cidades ao sertão na unidade da religião foram os homens da companhia pelo que é justo reconhecer o mérito e a imensa dívida do Brasil para com a companhia de Jesus em meio aos muitos relatos produzidos sobre a natureza do Brasil colónio desde os primeiros anos de 1500 não é raro encontrar uma temática relacionada com o que se poderia chamar hoje de preocupação ambiental ora manifesta-se num deslumbramento frente à prolixidade de espécies vegetais e animais nos trópicos e a sua aparente inesgutabilidade ora tratando-se de medidas oficiais destinadas a restringir a exploração de uma dada madeira em benefício da coroa portuguesa ora revela-se um assombro quanto ao rápido escasseamento de uma determinada tartaruga frente à prática exploratória ora defende-se a introdução de espécies úteis ora pregou-se a necessidade de se eliminar espécies exóticas transplantadas sem o aval da coroa os relatos memórias estudos e dissertações sobre a flora fauna brasileira foram revisitados como produtos das condições especiais específicas do seu período histórico esse contexto buscando por um lado o campo teórico da pesquisa em história natural tal qual se realizava na época e por outro lado nas circunstâncias políticas institucionais que definiram a sua inserção nas condições concretas enfrentadas por seus autores almeja permitir um juízo histórico mais justo do papel ocupado por essa investigação no campo das ciências no Brasil colónia estou a terminar diferentemente do quadro mais complexo formado pelas instituições e investigação da natureza no Brasil nos séculos XIX em que se concorriam os esforços das pedições científicas patrocinadas por diversas nações europeias com a institucionalização da ciência no Brasil através da fundação de faculdades e universidades no ensino e pesquisa da formação de uma imprensa nacional encarregada da edição e divulgação de textos as três últimas décadas do século XVIII representaram uma tentativa de se iniciar o desenvolvimento das ciências modernas no Império Português à custa das investigações em todos os seus domínios incluindo-se estas terras americanas nomeada a ação do regente Dom João VI e depois Dom João e depois Dom João VI com a preocupação a preocupações ambientais embora não sejam tão poucos os estudos e a respeito dos cientistas que pesquisaram a fauna brasileira e a flora nesta época áurea da história natural como foi o século XVIII é incontestável que os seus naturalistas são escassamente conhecidos ao menos fora dos círculos académicos deste modo mesmo que haja muitos a ser estudado sobre a exploração dos trópicos nos séculos XIX é certo que os estrangeiros como Bates Darwin Humboldt e Von Martius já alcançaram sua justa fama que no entanto não é compartilhada com os naturalistas brasileiros do século XVIII especialmente no que se refere ao conteúdo científico da sua obra e não tanto às suas biografias o lema de Anchia tem relação à conservação da floresta foi coragem e fé é um 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 objetivo que é perseguido pelo professor José Ruperto Mana disse muito cumpriu e poderia ter gastado mais três minutos muitíssimo obrigada professor Miguel pela sua exposição e também pelo rigor do cumprimento do tempo eu passo então agora a palavra à professora Margarida Garcia Ventura agradecendo mais uma vez a sua presença cá entre nós agora é que é boa tarde a todos primeiro agradeço vivemente o facto de estar aqui aqui nesta nesta bela cidade que eu desconhecia e estar sobretudo aqui com o meu grupo o nosso grupo do Brasil que é aqui representado pela professora Suzani e os seus meninos como eu costumo dizer em cada área mas também pelos meus caros colegas que já conheço há tantos anos a professora Adriana e o jovem Douglas e outros que infelizmente por várias razões não podem estar aqui realmente é um prazer estar aqui para trabalhar para conviver e a este convívio que é do historiador se junta agora em boa hora o convívio daquilo que nós podíamos chamar os ambientalistas naturalmente não se chama assim mas enfim a gente ligada à natureza e de maneira que fazer esta ligação entre a história e a natureza que é uma ligação natural passa a redundância mas convém trabalhar nisso e trabalhar nesse projeto comum bom então vou começar eu espero não exceder o meu tempo transitar entre o século XVI e o contemporâneo transitar entre os apelos dos pescadores do Tejo e os alertas dos ativistas climáticos recorrer a uma disciplina com uma teologia tão malquista e tão pouco chamada a integrar as análises de historiadores e ecologistas só aparentemente exige ousadia epistemológica e só aparentemente deverá intimidar os ouvintes a que se propõe tal viagem na verdade entrando já na comunicação o tema que agora dá por nome de sustentabilidade dos recursos naturais existe há milénios situamos-nos nesta comunicação na área religiosa e cultural judaico-cristã bem sei que esta proposta se figura acantonada nessa estrita e quizá estreita área assume a minha pertença todavia este sistema não é estrito nem estreito sem querer teorizar até porque as minhas competências não permitem digo que a doutrina judaico-cristã sobre a criação contém sabedoria milenar e universal sistematizada e ponho entre aspas eu já digo quem é o autor sistematizada essa doutrina na ciência do divino que afinal dá sentido a tantos e tantos mitos e ritos que lhe são anteriores no tempo e presentes ou presentes em quadros geográficos bem longe do arco sírio-palestiniano mediterrâneo e por fim ocidental essa ciência do divino presente nestes espaços diversos a narrativa bíblica da criação que insere o homem na natureza usa relatos orais que remontam a 4 mil anos antes de Cristo por outro lado a síntese contida nos livros do Génesis e do Êxodo atribuídos a Moisés esta síntese teria sido produzida por volta 1250 anos antes de Cristo numa narrativa que alimentará a reflexão teológica ao longo dos séculos ficou escrito que Deus Criador entregou toda a sua obra ao homem para que lhe serviço de sustento e para que dela cuidasse com a condição de reconhecer que não pode dispor dos fundamentos da vida ou seja do tempo do solo do crescimento e da reprodução é esse o sentido da metafórica e poética narrativa inscrita nos Génesis e no livro do Êxodo e é esse o sentido da santificação do sábado incluída na lista dos 10 mandamentos como explicou João Paulo II na encíclica Dias Domini o tempo e o espaço pertencem a Deus se lermos atentamente os textos bíblicos citados o Génesis e o Êxodo entenderemos que carecem de razão alguns ecologistas quando criticam o cristianismo pelo antropocentrismo do domínio terra na verdade como afirmou o São Francisco de Assis primazia e fraternidade andam a par e significam para o homem graves responsabilidades no cuidado pela criação neste percurso diacrónico observamos o alerta com quase 500 anos dado por pescadores do Tejo que é o seguinte esse alerta pescar aos domingos nos dias de Nossa Senhora e nas principais festas de Jesus Cristo é grave problema de consciência e além disso impede a reprodução dos peixes considerações quizás excessivas perante uma situação pontual de há 500 anos mas o facto é que desta e como noutras situações detectadas há séculos o vetor tempo enganatou-lhes a capacidade de distribuição lembremos só como este assunto dos peixes e da reprodução dos peixes continua a preocupar os municípios da linha do Tejo e a ser objeto de estudos e de colóquios antes de analisar a preocupação de clientista convém-lhe dar algum enquadramento mencionamos sustentabilidade conceito de muito recente surgimento que podemos definir como a capacidade de satisfazer as nossas necessidades no presente sem comprometer a capacidade das gerações futuras a satisfazerem as suas próprias necessidades este conceito que terá uma vintenda de anos mas a consciência de que a crise ecológica é planetária remonta aos anos 70 do século passado marcando presença em reuniões ou manifestos internacionais que eu me dispenso de dizer porque é de mais conhecido bom nos últimos anos como sabem muito bem aumentou essa consciência da vulnerabilidade e finitude dos recursos naturais este nosso evento junta a natureza e a história na sua realidade em simbiose e a imagem de si mesmas bom e só a propósito lembremos aquilo que sempre nos ensinaram repetidamente que a história é sempre contemporânea dizia o Benedetto Corotxa e mais assumindo a relação existencial entre a escrita da história e o historiador o nosso professor Borges Macedo dizia-nos que as escolhas dos objetos para os nossos trabalhos dos nossos estudos essas escolhas de investigação derivam sempre das nossas preocupações quando não das nossas obsessões bom a obsessão pelo ambiente está mais que justificada creio não é? atentos obviamente às problemáticas do seu tempo os dois últimos papas trouxeram o tema para a ribalta eu continuo no meu registro não é? leiam-se entre outros textos menores as cartas encíclicas Caritas Inveritate e Laudate Cid respectivamente de Bento XVI e de Francisco e agora com o editamento de uma de uma exortação apostólica deste último papa há um mês atrás com estilos diferentes com estilos diferentes como diferentes são estas duas pessoas estes dois homens estes dois papas ficou irregistada como é de regra a anterioridade isto é a fundamentação na Sagrada Escritura e na tradição da Igreja sobre o tema em causa como cientistas historiadores ou outros desejamos e precisamos de voltar sempre à racional fundamentação das coisas e por isso estamos à vontade estamos bem acompanhados com Bento XVI chamado de cooperador da verdade mote que escolheu quando foi nomeado arcebispo de Munique e foi ele de facto apelidado nessa altura logo nessa altura de 1977 para cá de Papa Verde foi ele Bento XVI que retomou no nosso tempo aquilo que se chama a teologia da criação a aproximação à problemática do ambiente e da sua sustentabilidade tem de estar sempre fundamentada na razão aberta ao sabor ao saber desculpem aberta ao saber das grandes tradições eu cito o Papa filosóficas e religiosas da humanidade e assim sendo como reiterou Bento XVI no discurso no selvo discurso à Universidade de Radisbona retomamos a tradição católica católica que nos ensina e cito a não agir segunda razão ensina que não agir segunda razão é contrário à natureza de Deus não é aqui ocasião para relembrar de inúmeras intervenções do Bento XVI sobre o tema para além da encíclica bom veremos portanto e agora cito sentir diz o Papa como gravíssimo o dever de entregar a terra às novas gerações num estado tal que também elas novas gerações possam dignamente habitá-la e continuar a cultivá-la isto implica o empenho de decidir juntos depois de ter ponderado responsavelmente qual a estrada a percorrer com o objetivo de reforçar aquela aliança entre o ser humano e o ambiente que deve ser espelho do amor do Criador de Deus agora voltamos ao dois ao slide dois por favor voltemos ao alerta dos pescadores começam por mencionar o problema de consciência que lhes adivinha de outros pescadores trabalharem ao domingo etc convém recordar aqui neste século XXI que a matriz para a obrigatoriedade do descanso do descanso ao domingo é herdeiro como todos sabem acho eu do sabat judaico no qual se atualizava ou se atualiza o descanso de Deus ao sétimo dia do final da criação o evidente recurso à narrativa antropomórfica auxilia a clarificar a intenção que transita para o domingo cristão como sabem nele nesse domingo dias domini se reconhece a primazia do poder de Deus sobre o tempo e sobre o trabalho saindo das mãos do homem tal se aplica desde os primeiros tempos do cristianismo a outros dias que fazem memória de aspectos da vida de Jesus e de Nossa Senhora é esta convicção que sustenta o alerta e a queixa destes pescadores contra outros pescadores dos meus pescadores contra os outros mas insistimos na relação essencial por eles pescadores explicitada entre a natureza da qual o homem é responsável e a justificação do descanso materializado nos domingos e dias de preceito relação claríssima na petição a Dom Manuel e se no primeiro item da escrita da queixa os pescadores mencionam questões do foro moral e religioso no segundo item denunciam o dano que a sobrepesca como agora diríamos causava aos peixes bom entramos finalmente finalmente agora com mais intensidade no documento que nos interessa a carta de Dom Manuel datada de 9 de maio 1519 esta carta nós a encontrámos lá na estançaria de Dom João III isto não é nada esquecido para os historiadores mas já vamos a essa porque é que ela está na estançaria de Dom João III bom portanto carta de Dom Manuel 1519 Dom Sebastião não se percam com o salto não é Dom Sebastião faz saber que por parte de Dom João de Almeida filho de Dom António de Almeida já falecido que fora ao caio de mor da Vila de Abrantes portanto da linha do Tejo lhe fora apresentada uma carta do seu avô Dom João III portanto vai recuando não é na qual os pescadores de Lisboa Vila Franca Alhandra Santarém Vinhaga Golgã Punhete e Abrantes pescadores que pescam no Rio do Tejo apresentaram uma carta de seu pai Dom Manuel e não é desficienda esta breve referência à fortuna crítica da carta de Dom Manuel como se sabe são frequentes as sucessivas confirmações de documentos de reinados anteriores no caso presente eu cito isto porque a presença continuada do assunto na Estançaria Régia essa presença é sempre da iniciativa de alguns velosos pescadores desse mesmo rio que é o Tejo e esta carta tem sempre como mediadores duas gerações de Alcaidesmor de vilas de uma das vilas ribeirinhas que é Abrantes nessas cartas está a atenção e se escrutina um grave peso que ganha peso que ganha um grave tema desculpem que ganha peso pelo arco temporal que abrange pela insistência dos interessados numa solidariedade transgredicional portanto a confirmação de Dom Manuel recua portanto até a confirmação de Dom Sebastião recua portanto até a Dom Manuel pronto e repito tal e qual como eles faziam este rei declara que os pescadores alguns de Lisboa Vila Franca Leandra Santarém e a Zinhaga que é agora a Zinhaga do Ribatejo Golgan Punhete que agora se chama Constância e Abrantes tinham feito uma petição e cito por muitos deles assinada e dizem que pelo facto de pescarem aos domingos dias de Nossa Senhora e festas principais resultar para eles em grande agora já é a citação resultava para eles de grande encargo de consciência além do grande dano que se faz pescando-se nos tais dias por não subirem os peixes pelo rio acima até a Água Tesa que é um local antes de Abrantes e assim não faziam criação se subissem faziam criação o que seria de muito proveito e pedem portanto promercer promercer ao rei que daí em diante proíba tal pesca bom portanto percebemos que os signatários da carta têm enfim têm dois incómodos um incómodo que é o pecado de trabalhar aos domínios e ideias do Arda não é? e esse encargo podia atrair o castigo de Deus o documento o documento de Dom Duarte eu agora lembrei-me de si o documento de Dom Duarte diz isso quando alguém pesca peca nomeadamente os pescadores todos eles podem estar sujeitos a graves castigos divinos o Dom Duarte a carta de Dom Duarte diz isso é uma conversa que nós temos ali acerca de Dom Duarte bom portanto ele diz eles estão muito incomodados primeiro com o pecado e depois com porque esta infração ao terceiro mandamento está documentada ao longo de toda a idade média bom e depois a outra a outra a outra a carta da regia prossegue com o tal incómodo de não deixar reproduzir os peixes pronto já está já está portanto os pescadores solicitam provisão do rei e agora reparem bem com o que é que o Dom Manuel diz e vindo nós como nosso senhor nisto é desservido e os danos que disso se seguem querendo nós prover e dar ordem como se não faça defendemos isto é proibimos por esta e mandamos que nenhum pescador de cada um dos ditos lugares acima declarados nem de outros quaisquer que no dito rio Tejo e braços dele pescarem portanto afluentes não sejam tão ousados que pesquem nos ditos dias de domingo Nossa Senhora e das festas de Jesus Cristo mas Dom Manuel define mais define algo que é altamente polémico ao longo de toda a Idade Média que é a definição do âmbito temporal dos dias de preceito nós achamos domingo é domingo começa sábado ao fim da tarde e pronto não há nada mas não é é um assunto altamente polémico portanto e o Dom Manuel esclarece e diz silíciate isto é isto é que é para não haver confusões porque havia muitas aos domingos do sábado à noite até a segunda-feira pela manhã e nos dias de Nossa Senhora e as festas de Jesus Cristo desde o dia da véspera até a festa à noite do outro dia primeiro seguinte pela manhã depois do dia de Nossa Senhora e a festa de Santos eu digo isto porque por exemplo no tempo de Dom João III há uns teólogos que o domingo por exemplo vai de sábado à tarde até segunda-feira ao anoitecer portanto nós não sabemos se esta definição de Dom Manuel é curta ou larga é mais larga em relação àquilo que o Dom Duarte porque o Dom Duarte não ia em grandes festas não é? é mais larga em relação àquilo que o Dom Duarte diz cem anos antes e mais teita àquilo que os teólogos vão dizer no tempo de Dom João III haveria que equilibrar a teologia e a ecologia e a cobrança das dízimas dos impostos feitas sobre o pescado portanto nada enfim havia que equilibrar isto bom passemos adiante o Dom Manuel a carta do Dom Manuel termina com a enumeração dos oficiais responsáveis isso é costume não é? a enumeração dos oficiais responsáveis pela execução da ordem e também com uma ordem explícita sobre a publicitação da carta para que ninguém pudesse dizer que não tinha conhecimento bom portanto eu já estou mesmo quase a acabar como devo os pescadores portanto mencionam em sequência primeiro os problemas de consciência eu reitero isto com a quebra de descanso e logo a seguir a preocupação com o inevitável decréscimo de peixe no rio e pedem ao rei que intervenha em prol da tranquilidade das suas almas da sua consciência em prol da pesca sustentável como agora nós diríamos assinalemos agora a relevância desta conjugação que demonstra a vivência de uma teologia da criação como diz o Papa Bento XVI que podemos dizer difusa ou latente por os pescadores não eram teólogos como irão ser aqueles que são chamados por D. João III e que eu saiba não há qualquer consulta anterior a esse D. João III mas de facto havia realmente essa consciência de uma teologia aplicável à criação esta mesma articulação ganha ainda mais clareza na resposta régia que recuperamos que é o slide número 8 está lá recua faz favor pronto 8 de novo bom e nós vendo quando o nosso senhor no início é de servido e os grandes que se seguem querendo nós prover e dar ordem como se não faça defendemos por esta e mandamos portanto o D. Manuel esclarece o sentido da sua ordem bom devemos terminar este ou somente um estudo de caso fica por inquirir numa idade média alargada a sensibilidade a este tema dos pescadores de outros rios e na costa portuguesa em geral e dos povos medievais em geral é um assunto que pode ser é muito interessante ser acompanhado e temos e temos à nossa disposição uma imensidão uma imensidão de fontes para todos os rios e para toda a costa portuguesa é possível então que noutra documentação para além desta carta do D. Manuel que possamos ter uma visão integrada e operativa da natureza e do homem bom e agora termino mesmo diz eu agora como alguma ironia não estão aqui filósofos acho eu diz que pertence à idade média a aproximação à natureza como a criação não estão estão ali a nossa professora Suzani diz que pertence à idade média a aproximação à natureza como criação divina e diz que pertence nela que pertence à idade média essa consideração do papel do homem por exemplo São Tomás de Aquino repete-o muitas vezes diz também que essa consideração e outras sobre é assenta sobre a unidade ontológica e epistemológica e essa unidade vai desaparecendo depois do século XVI eu lembrei-me quando estava ali a falar do direito romano lembrei-me parece que é outra coisa que me se apresse bom, portanto essa unidade do conhecimento vai desaparecendo pelo século XVI adiante portanto essa ligação da teologia e do conhecimento parece ou ainda não nestes pescadores tão 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 devotos e ao mesmo tempo tão preocupados com a sustentabilidade do pescado no Rio Tejo tem dito muito obrigada professora Margarida pela síntese dentro do tempo e também pelas curiosas colocações que trouxe para nós pensarmos aqui partimos agora fazemos uma viagem para o outro lado do Atlântico e vamos ter conosco a professora Maria Marta Lobo mais uma vez agradeço a presença da professora Marta Lobo e passo ela já está ah já está muito obrigada professora Marta Lobo e agora já a senhora tem a palavra obrigada muito boa tarde a todos desejo em primeiro lugar cumprimentar a professora Suzani e nela todos os colegas brasileiros agradecer-lhe muito a possibilidade que me dá de participar desta forma cumprimento igualmente a senhora professora Manuela Mendonça e de igual forma na sua pessoa todos os membros da academia designadamente os senhores vice-presidentes os presentes outros online e a senhora a secretária passo então agora a apresentar a minha a minha comunicação através de um powerpoint que tenho e que espero poder partilhar com todos estão a ver sim conseguem ver a minha comunicação intitula-se então o impacto das alterações climatéricas na vida das populações em Braga na segunda metade do século XVIII e nela vou procurar demonstrar como as alterações climáticas sobretudo incidiram nos grupos sociais mais vulneráveis da cidade muitos delas ligados como nós sabemos à produção dos campos e portanto a dependência alimentar das populações que estavam muito ligadas ao mundo rural e dependentes da produção desse mundo rural a Braga fica situado no noroeste de Portugal bem lá no cimo a norte onde neste momento já é noite e infelizmente ainda não mas isto para nos localizar então em termos geográficos para pessoas menos familiarizadas com a situação geográfica da cidade de Braga nesta segunda metade do século XVIII toda esta região minhota do noroeste peninsular e do noroeste português mas toda a região minhota em que Braga se insere sofreu grandes perturbações climatéricas ao longo da segunda metade de setecentos começando logo na década de setecentos em Braga a constatar-se uma alteração no clima tornando-o muito mais adverso com chuvas prolongadas frios intensos e sobretudo até neves no ano de 63 verificaram-se várias tempestades e muitas chuvas o que imediatamente afetou as colheitas e prejudicou o nível de vida das pessoas em 66 o mau tempo agravou-se de tal forma que não foram só as colheitas nomeadamente dos cereais que estavam muito relacionados com a base alimentar das populações mas também o vinho este frio intenso manteve-se no ano seguinte o que teve necessariamente impacto nas colheitas dos cereais e no preço dos cereais e portanto no acesso que as populações menos privilegiadas e mais vulneráveis acabou por ter nesses grupos das populações a partir de 68 e entre 1768 e 1770 de facto Braga a cidade vai estar sob uma imensa pressão relativamente aos cereais e ao clima e relativamente também à saúde das populações em 68 o clima agravou-se registraram-se muitas chuvas prolongadas e perdas consideráveis de colheitas nomeadamente de pão ou seja de trigo centeio e milho de feijão e também vinho dizem os cronistas que as chuvas foram tão intensas que nem as vindimas foi possível fazer neste ano de 68 e portanto todo o vinho se perdeu ora o vinho é importante porque não não é apenas para bebida mas sobretudo para venda e daí que uma das dos rendimentos das receitas da população campestre acabou por se perder também nesta altura começa a surgir um conjunto de procissões na cidade que já não são novas mas que se intensificam por pedindo bom tempo a Deus porque se acreditava que as intempéries estavam associadas à ira de Deus contra os pecados dos órgãos portanto fez-se uma procissão de preces digamos que o arcebispo encabeçou esta procissão e nela se integraram todas digamos que todo o edifício e religioso da cidade nomeadamente o cabido a ordem terceira e um leque alargadíssimo de confrarias e nela dizem os cronistas que iam mulheres gritando em voz alta pedindo misericórdia a Deus portanto este realismo que os cronistas nos dão de mulheres gritando não só neste ano de 1768 mas depois em 69 e 70 muitas vezes com crianças gritando porque tinham fome dar-nos a ideia de facto da dificuldade que as pessoas estavam a viver e de como isso perturbava de como o tempo perturbava o cotidiano das populações em 69 então verificou-se um abeveamento do tempo com muita chuva muito vento e uma queda de neve prolongada a cidade estava cheia de neve durante vários dias o que não era normal dizem-nos os cronistas o que não era normal haver tanta neve em dias tão prolongados e que prejudicou as colheitas mas essa chuva prejudicou também parte do património da cidade e dos arredores nomeadamente porque deitou abaixo pontes e moinhos e estragou caminhos e estradas que estavam intransitáveis para a população e sobretudo para fazer chegar à cidade alguns cereais para se poder fazer pão faltou um pão obviamente o que levou a Câmara de Braga a procurar cereais nos municípios vizinhos mas não foi fácil porque os municípios vizinhos também não 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 facultaram de forma de forma fácil esses cereais porque estavam envolvidos vários homens que alborrentistas e alguns intermediários que querendo-se aproveitar da subida do preço do grão não abriram a possibilidade dos cereais chegarem à cidade portanto verifica-se uma subida de preços também noutros conselhos vizinhos da cidade porque estavam também a passar pelas mesmas dificuldades climatéricas não só os grãos mas também o feijão ou seja a base alimentar da população estava de facto em muitas dificuldades a pobreza ia aumentado na cidade verificou-se de facto um aumento muito grave da pobreza na cidade com incidência em diferentes grupos sociais e quem tinha alguma coisa ia vendendo para poder comprar alimentos mas na verdade o que se reconheceu foi o aumento de preços dos cereais fome e sobretudo o aumento de preço do número de pobres muito grave a pobreza alastrou na cidade e com isto tudo como vamos ver a doença portanto temos imagens não esta que não tem a ver com Braga mas famílias inteiras rugando esmola junto das elites junto da misericórdia junto do passo através da mitra e também do cabido onde procuravam algum aconchego dizem-nos os cronistas que mulheres vagueavam pela cidade pedindo esmola conjuntamente com as crianças e faziam-se lutins às portas das padeiras onde se gritava e fazia grande alarido dizendo ter fome morro de fome morro de fome são as expressões usadas pelos cronistas para nos definirem o ambiente de dificuldade agravado que as alterações climatéricas tinham provocado na cidade entre 1768 e 1770 não só a Câmara mas também o Orcebispo enquanto senhor da cidade procurou minimizar esta situação fazendo chegar grãos detrás dos montes para a cidade de Braga e distribuindo-os gratuitamente pelos mais pobres para fazer face à carência alimentar que se vivia de facto dentro dos muros da cidade esta dificuldade de acesso à alimentação naturalmente fez com que os corpos ficassem debilitados e corpos famélicos mais facilmente contraem doenças e o que aconteceu foi de facto uma epidemia de tifo que assolou a cidade entre 1769 e 1770 o hospital o único hospital da cidade ficou superlutado São Marcos que adquire exatamente na segunda metade do século XVIII esta configuração que vemos e que permanece atual estava superlutado completamente superlutado havia distribuição de doentes nos corredores e também nas varandas mais do que um por cama e os profissionais de saúde recusam-se a tratar os doentes porque tinham medo dada ao contágio destas doenças aliás elas chamam-se elas são mesmo descritas como doenças apegadiças e contagiosas no sentido de febres apegadiças porque rapidamente se espalhavam como nós sabemos o tifo rapidamente se espalha há mortes de enfermeiros há mortes de capelães há mortes de mordomos ou seja todo o pessoal que trabalhava no hospital está amedrontado em pânico como o resto da cidade e morre-se muito com esta grande epidemia o hospital tem dificuldade de substituir estes profissionais de saúde e estes capelães e de facto o medo instala-se no hospital como se instala em casa há também relatos de que há vários mortos que nas suas residências falecem sozinhos porque as pessoas têm medo de os curar dada a contagiosidade dos doentes portanto muitos doentes são encontrados mortos com os enfermeiros isto no próprio hospital muitos doentes que morrem pouco tempo após a sua a sua admissão o que significa que são mortos de facto muito rápidas já entram alguns em situação de grande calamidade porque já não falam poucos dias de internamento e alguns fazem até testamento vocal porque não há tempo de chamar quem pudesse fazer formalmente o testamento bom de tal forma o hospital de São Marcos se enche de de doentes de tifo que a misericórdia tem que tomar uma posição dividindo os doentes por sexo o hospital fica para os doentes do sexo feminino e o ex-colégio dos jesuítas que acaba de ser encerrado há 10 anos vai receber algumas obras para lá serem tratados os doentes do sexo masculino portanto há aqui uma necessidade urgente de estabelecer um outro local de acompanhamento dos doentes e recorre-se às instalações do ex-colégio dos jesuítas o pânico toma conta das pessoas na cidade que assistem a esta mortalidade anormal de forma pasmada esta é uma expressão dos jesuítas dizendo que as pessoas estavam pasmadas com a situação em que a cidade se encontrava portanto há rebates de doença por todo o minho não apenas na cidade de Braga mas um pouco por todo o minho e quem pode foge como em todas as epidemias como em todas as pestes também nesta Braga ficou com menos pessoas porque quem tinha uma casa de campo fugiu para o campo ou alguém que a pudesse acolher ora esta situação tem muito a ver com aquilo que nós acabamos de referir referentemente à falta de alimentos ao clima à instabilidade climatérica e à alteração climatérica corpos como dizia deveis mais facilmente contraem a doença e nós sabemos que o tifo como dizia o professor António de Oliveira o tifo era parceiro da fome é mesmo chamado a doença da fome ora as pessoas contraem mais facilmente esta doença e portanto assumiu-se e registou-se uma subida abrupta da mortalidade neste momento este mapa que nos mostra a mortalidade no hospital de São Marcos ao longo do século XVIII atinge exatamente o pico de mortalidade em 1770 e depois em 1799 nesta última década quando novamente a cidade vai estar sobre um conjunto de febres que vão resultar em muitas mortes por paróquia nas seis paróquias da cidade verifica-se exatamente este pico de subida de mortalidade em 1760 foi pesquisado um pouco antes e um pouco depois para exatamente se buscar este pico de mortalidade e por freguesias uma vez mais de forma no número total de mortos nos mostra esta excepcionalidade este período excepcional de morte provocado por esta epidemia de tipo e aqui por sexos nós vemos que o sexo feminino foi mais atingido que o sexo masculino a cidade de tal forma ficou perturbada que o maior cronista deste período diz-nos que a gente andava quase louca quase doida por estas febres pegadiças e sumárias porque de facto matavam de forma sumária e uma vez mais se mobiliza o divino com a vinda das imagens de Nossa Senhora de Santa Maria Magdalena do Monte da Falperra para a cidade e a imagem de Bom Jesus do Monte também para a cidade para se fazerem preces conjuntas e procissões pelo bom tempo para que se alterasse as condições climatéricas portanto havia necessidade acreditava-se de aplacar a ira divina e moderar as enfermidades dado que se achava uma ligação entre estas duas entre estas duas premissas portanto assistiu-se a muitas preces disciplinas pessoas que faziam disciplinas muitas novenas procissões e sermões por toda a cidade eram diários e neste esforço de juntar o divino digamos que estava todo o aparelho religioso da cidade mobilizado também as comunidades religiosas masculinas e femininas e também os fiéis o toque dos sinos digamos que mobilizava para a oração e as orações públicas de rua faziam-se enquanto que por confraria e por freguesia as igrejas digamos que rotativamente faziam um calendário de forma a que todo o dia houvesse orações e preces mobilizando todas as pessoas da cidade todos os fiéis registavam-se então vai e vem de gente das ruas a caminho e de regresso das suas igrejas e implorava-se a São Sebastião a São Roque e a Santo António para melhorar o tempo na última década uma vez mais se assistiu a um amotinamento das pessoas na cidade por falta de pão porque entretanto o tempo alterou-se profundamente e novas chuvas muito frio e neve na cidade e nos arredores alteraram a produtividade dos campos atribuem também alguns alguns especialistas a uma alteração que houve na área de cultivo na medida em que se reduziu a área de cultivo dos cereais devido a outras culturas nomeadamente a melancias e a melões e tudo junto provavelmente terá resultado de uma escassez de colheitas e na subida de todos os preços sendo quase proibitivos para uma boa parte por uma grande fatia da população esta década de 90 assiste novamente a adversidades climatéricas à falta de cereais à subida de preços a fomes e a doenças isto provoca uma vez mais tumultos da população que não tem acesso aos bens necessários para a alimentação e tudo isto junta-se um contexto de guerra que se começa a desenhar na Península Ibérica mas também no resto da Europa fazendo com que a cidade de Braga estivesse cheia de tropas e portanto muitos vivos tinham que ser evidentemente reservados para a alimentação das tropas estes finais de 1798 e 1799 conhecem então anos muito rigorosos de chuvas muitas inundações penúria miséria fome e doenças dizendo o arcebispo Dom Frei Caetano Brandão que tinha vindo exatamente do Brasil que não saía à rua que não se visse rodeado de pobres que gritavam que estava morrendo de fome e dizia-lhe que um povo imenso gritando a fome porque o alqueiro de milho estava a dois cruzados novos e mais o trigo a três de maneira que não via por toda a parte senão quadros tristíssimos de miséria e de prostituição o que obviamente o preocupava porque era um homem já de um período dos novos tempos do iluminismo e portanto muito virado para para a pobreza e muito preocupado com os pobres da cidade visitava os doentes frequentemente a cadeia frequentemente tinha todos os dias à sua mesa um pobre a comer mandava distribuir do celeiro da bitra pão aos pobres e portanto toda esta situação de miséria por falta de acesso aos bens alimentares preocupava o arcebispo e portanto a mortalidade vai novamente subir na cidade nas seis frenesias da cidade entre 1790 e 1804 como digo antecipei os anos e segui mais uns à frente para se ver exatamente o pico os momentos mais importantes da morte de mortalidade na cidade e aqui a mortalidade por sexo nesta altura são os homens que morrem mais do que as mulheres e portanto a presença da morte uma constante da vida desta cidade na segunda metade do século XVIII morte esta provocada quer pelas alterações climatéricas que levavam a más colheitas que por sua vez faziam subir o preço dos cereais que por causa desse elevado preço as pessoas não podiam pagar sobretudo uma fatia muito grande da população bracarense não podia pagar e passava a ter fome a sofrer miséria e portanto a estar mais propensa a apanhar doenças doenças essas que vieram de forma epidémica e que causaram imensas mortes muito obrigada muito obrigada professora Marta eu peço desculpas no início porque eu não sabia que eu precisava aparecer ali para que a senhora pudesse ouvir meus agradecimentos então reitero os agradecimentos que eu fiz no início e agora também depois da apresentação e agora então nós abrimos como nós temos meia hora de possibilidade de discussão eu abro também para algumas questões que se alguém quiser colocar das mesas que nós não tivemos tempo de discutir fica aberta aqui a discussão tem que desfilar ok boa tarde a todos bom vou me apresentar meu nome é Gilberto Fisch eu sou meteorologista então o tema da professora Marta foi muito interessante parabenizo a sua apresentação bem como as apresentações anteriores então eu vou fazer uma pergunta para a senhora mas antes eu queria fazer um comentário para o professor Miguel eu moro em São José dos Campos que é uma cidade aqui próxima quando vocês vieram de São Paulo pelo aeroporto vocês passaram em São José e na verdade esse José é José de Anchieta foi ele que fundou a cidade e os campos na verdade porque toda aquela região e eu imagino que aqui Taubaté também eram vegetações similares ao que nós chamamos hoje dos cerrados como o senhor bem colocou na sua apresentação e pegando um gancho também na 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 vinda né da caravana de Cabral que descobriu entre aspas o Brasil né eu falo muito das questões da circulação oceânica atmosférica e o o escrivão mor Pedro Vaz de Caminha quando chegou junto com a caravana ele escreveu uma parte nas suas cartas que enviou ao rei é de que é uma terra muito exuberante com clima e solo e tudo que se plantando dá o que é uma verdade tudo que se planta nessa região tropical ela cresce exubera e acaba gerando então realmente essa parte histórica nós vemos e é muito importante relacionar o clima mas a minha pergunta professor era para a senhora é muito interessante esses dados de a senhora mostrou de temperatura de precipitação de neve realmente não é muito comum ter neve atualmente né em Braga né norte de Portugal mas se a senhora foi um período que provavelmente é o que se chama de um período pequeno período glacial que a idade média sofreu então todo o planeta terra passou por períodos mais frios devido as várias movimentos que o planeta terra faz ao redor do sol todo mundo acha que só tem dois rotação e transação mas na verdade tem outros que acabam levando a essas variações alterações vamos chamar de alterações climáticas porque são algo cíclicos mas a minha dúvida é como que esses registros ainda existem eram de monastérios as questões de temperaturas muito frias chuvas muito intensas se a senhora pudesse explicar um pouco por gentileza muito obrigada não sei se posso responder pode sim muito obrigada sim agradeço a pergunta de facto tem várias fontes que nos dão acesso a estas informações são livros de câmaras são livros de variações da câmara são livros de mosteiros são cronistas a Braga tem vários cronistas no século XVIII são crónicas que nos são deixadas sobre o dia a dia da cidade e das pessoas da cidade e há um há um livro chamado livro curioso exatamente porque o autor entende que são curiosidades tem uma parte muito extensa sobre aquela crise de 1768 a 1780 mas não só já que o colega é meteorologista ele tem muita informação sobre todo o século XVIII sobre o período em que ele viveu sobre as alterações climatéricas e a forma como impactaram na cidade e nos arredores e até às vezes na província do Minho depois existem cartas cartas entre o orcebispo da cidade o orcebispo de Braga e Pina Manique dando-lhe conta exatamente das dificuldades que tinha no abastecimento da cidade e da forma como o poder central devia atuar para resolver este grave problema da cidade e a coroa chega a mandar uma esmola uma esmola voltada para comprar cereais para que a população tivesse acesso aos bens ao pão ao pão que está na mesa de todos sobretudo dos mais pobres dos mais vulneráveis portanto as fontes são várias desde como disse desde atas de variação desde cartas do orcebispo para o Pina Manique e do Pina Manique para o orcebispo desde memórias livros de memórias e também livros de mosteiros sim livros de mosteiros Obrigado pelas informações é sempre bom ter esses registros históricos porque quando se avalia o passado são informações que caracterizam bem as condições climáticas então parabéns novamente obrigado e sempre ficamos aqui na Universidade de Taubaté à disposição de colaborar com outras pesquisas que envolvam clima clima agricultura porque são temas que nós abordamos ao longo dos programas de pós-graduação inclusive de ciências ambientais muito obrigado muito obrigado muito obrigado muito obrigado muito obrigado a professor Fisch pela sua intervenção e também por trazer aqui todas essas relações que são possíveis de nós fazermos entre as áreas muito obrigada eu passo agora a palavra para a professora Adriana Azir boa tarde a todos então eu gostaria de parabenizar a professora Suzane França e a equipe por esse belo evento é uma temática muito interessante diferente para nós da história percepções da natureza no tempo então um evento multidisciplinar saúdo também os professores de Portugal professora Manuela Mendonça professor Miguel Monteiro professora Margarida Garcês Ventura professora Fátima e também os colegas brasileiros dentre os quais professor Douglas então em primeiro lugar parabenizar e dizer que as palestras estão maravilhosas e o evento está correndo muito bem e o que me gostei muito de todas mas um elemento me chamou a atenção que tem a ver um pouco com os meus estudos então foi na sua própria apresentação que me chamou a atenção a questão dos animais essa relação dos animais o bestiário e muitas vezes a questão dos pecados me chamou a atenção porque dentro da narrativa que eu trabalho que é a visão de Tundal nós temos ali uma besta pássaro da qual eu vou falar amanhã que come as pessoas pecadoras então a relação dos animais da natureza com os pecados humanos então eu você falou num determinado momento você falou de cães com relação a Dom João I falou de outros animais mas você falou também de pássaros associados a pecados eu queria que você falasse um pouco mais desse tema que me interessa particularmente muito obrigada Adriana pela sua pergunta realmente esse é um dos focos eu até chamei atenção na minha apresentação que eu tenho sempre procurado interrogar sobre as ações humanas e foi uma porta para pensar a natureza e nesse sentido justamente os bestiários eles trazem muitas reflexões que permitem pensar não só sobre os pecados mas também sobre as virtudes então eu foquei ali justamente esses elementos que nos permitem ao mesmo tempo pensar nas qualidades dos animais porém sempre nessa associação entre os animais e os humanos eu acho que esse é um ponto aqui das diversas apresentações que era até uma colocação aproveitando a sua pergunta que eu acho interessante do que foi falado aqui de certa forma tanto nas percepções da natureza quanto nas relações humanas com os animais e com os seres da natureza há três pontos que eu acho que chamaram bastante atenção nas apresentações seja do direito seja da história que diz respeito à relação entre necessidades interesses e crenças então eu acho que esses elementos todos nos permitem refletir um pouco sobre uma dimensão que é a dimensão moral da nossa relação com a natureza que foi um ponto que eu chamei atenção e no caso dos bestiários é riquíssimo eu selecionei apenas alguns animais mas são inúmeros que vão permitir falar eu gosto muito da hipocrisia que é bastante interessante do avestruz mas há outros símbolos que são bastante ricos justamente mostrando esses aspectos que são o contraponto entre as virtudes e os vícios então obrigada professora Suzane e parabéns pelo evento outras questões na verdade muitas apresentações me interessaram principalmente da professora Margarida e do professor Elcio também em direito que são assuntos que eu trabalho muito mas na verdade minha questão é para a professora Manuela se as reclamações porque algo muito particular de Portugal é a expansão para além mar e se essas reclamações relacionadas à natureza elas também você também tem dos governadores das terras do além mar se eles também apresentavam em cortes se eles também apresentavam em cortes reclamações sobre a legislação sobre determinadas práticas que não deveriam ser feitas por causa da conservação se você também tem a presença desses regramentos em relação à natureza nas terras por exemplo em Ceuta Tanger também vai ter a presença dessas reclamações Obrigada Obrigada É assim Aquilo que eu apresentei As passagens que eu transcrevi e aquilo que eu apresentei traduzem um primeiro momento em que nós começamos a perceber como eu dizia no princípio que as pessoas vão correr atrás do prejuízo que foi causado Portanto, há um primeiro momento em que nós através destas apresentações de reclamações dos povos percebemos onde estão as preocupações Sim, eu procurei trazer aqui sobretudo por homenagem ao nosso anfitrião os aspectos relativos à água mas há outros aspectos também relativos às caçadas relativos ao cultivo há efetivamente outros aspectos Agora, eu falei só para Portugal e portanto ao falar só para Portugal obviamente que se reduz o âmbito do muito que poderia ser aqui trazido e que de facto se encontra noutras regiões nomeadamente em França nomeadamente em Espanha ou melhor dito em Castelo ainda Castelo e Aragão portanto há de facto dados que nos permitem trazer mais do que aquilo que eu trouxe aqui Agora, se há neste momento uma informação concreta para outras zonas onde Portugal estava nomeadamente referiu aí Ceuta porque nessa altura pouco mais ainda de facto temos uma progressão na costa africana mas ainda não há o que se faz basicamente é desenvolver o comércio portanto não há ainda estes aspectos a serem tratados agora o que acontece é que o que se leva ao rei é o sentido de todos os povos que pertencem a Portugal e portanto não há neste caso concreto de capítulos de cortes não há capítulos de cortes específicos sobre Ceuta há no entanto capítulos particulares porque para lá destes capítulos que são gerais há depois aqueles que são apresentados por cada uma das povoações do reino em que entram naturalmente aquelas cidades como Ceuta eu refei Ceuta porque foi aquilo que acabou de referir mas outras também que pertencem ao domínio português têm já uma organização própria são chamados capítulos particulares eu não vi os capítulos particulares portanto aquilo que eu trouxe aqui foi realmente o sentir genérico traduzido através dos capítulos gerais que como sabem cortes são basicamente três os capítulos dos povos os capítulos dos nobres e os capítulos do clero sendo que em alguns casos os nobres e os clérigos são mais ou menos os mesmos e portanto às vezes há só duas representações chega? Muito obrigada Rodolfo só um minutinho que o José Roberto pediu primeiro e depois eu passo para o Rodolfo alguém mais quer se inscrever? É o Elcio então passamos para o Beto depois para o Rodolfo e depois para o Elcio eu eu queria eu queria fazer uma primeiro mais um agradecimento acho que nós estamos numa progressão de entendimento das percepções da natureza do tempo e eu queria fazer uma pergunta ao professor Miguel em relação aos jesuítas o que ele descreveu é algo fascinante o que vocês historiadores estão dizendo é para mim uma referência incrível aquilo que eu lhe disse a gente não pode trazer o passado para o presente mas a gente pode trazer a sabedoria do passado para o presente a gente pode trazer o mundo contingenciado com tecnologias mais brandas para o mundo que nós precisamos hoje no século 21 e a minha pergunta nessa tentativa de construir você descreve os jesuítas há séculos atrás qual que é a tua visão dos jesuítas hoje eles têm essa mesma sutileza esse mesmo cuidado o Papa é um jesuíta mas que adota o nome de Francisco o Laudato Si que ele que ele publicou e que é tão importante você acha que é a personalidade dele ou é a cultura jesuíta ainda presente muito obrigado pela sua questão é evidente que o que ainda é válido hoje nas constituições da Companhia de Jesus é a questão do seu pragmatismo da adaptação aos locais às culturas aos povos às circunstâncias isso continua válido os jesuítas evoluíram muitíssimo depois da sua extinção embora provisória eles vieram quando regressaram no século XIX vieram muito mais muito mais serenos muito mais com espírito muito mais de obediência e durante uns tempos andaram sempre com as malas feitas e então em Portugal isso é nítido vieram em 28 para serem expulsos em 34 vieram no final do século XIX vieram no século XIX para serem expulsos outra vez pelos republicanos em 1910 portanto andaram sempre com a mala às costas agora eles estão na linha da frente no século XX com as guerras da Nicarágua em El Salvador os jesuítas estiveram sempre a favor até de uma de uma de uma filosofia que em prática em em parte foi condenada pelo Papa João Paulo II que ficou zangado e teve de relações cortadas com o geral dos jesuítas o Padre Rup portanto porquê? porque entendeu que ele tinha esticado a corte tinha excedido aquilo que era a palavra e a orientação do Papa agora não é por acaso no meu ponto de vista que a igreja chamou e escolheu um jesuíta para arrumar a casa está cheio de eu não diria de inimigos mas de de gente que o que o ataca os que querem o regresso ao passado o regresso ao latim quando quando numa língua que poucos poucos falam poucos escrevem muito menos até os jesuítas porque chegam à companhia já médicos arquitetos os engenheiros não sabem latim não sabem o meu último orientante que é o padre jesuíta António Trigueiros que é o reitor da da igreja de São Roque e foi o último diretor durante cinco anos da da Brutéria em Lisboa da revista Brutéria e da biblioteca dizia isso mesmo e ele fala muito bem latim percebe e conhece hoje em dia são poucos os que se dedicam ao latim como os padres do antigamente portanto a igreja tem que se adaptar às novas circunstâncias às novos desafios sociais nomeadamente os da sustentabilidade nomeadamente sabendo que não há um planeta B há só este que é de todos que tem que ser salvo enquanto é tempo os jesuítas têm escrito isso a todos os níveis têm uma obra social para imigrantes que é muito louvável acolhendo-os educando-os nomeadamente ucranianos dando-lhes trabalho em determinadas casas para eles terem o que fazer e terem ganharem as suas vidas portanto a obra social dos jesuítas é louvável estou-me a lembrar que quando estive na cidade de México como professor convidado estive na universidade ibero-americana que é dos jesuítas num sítio que antigamente era uma lixeira e eles se transformaram num magnífico campus e tinham três cafés de indígenas das zonas altas mexicanas mais frias em que o café era o melhor então eles sem cobrarem nada os indígenas tinham aí a venda do seu café e artesanato que era uma forma digna deles sobreviverem portanto a ação dos jesuítas em relação à sustentabilidade e em relação à intervenção social o padre Rupo por exemplo foi acusado de defender na altura a teologia da libertação bem foi mal compreendido ele queria era dizer que as pessoas têm o direito de se revoltarem quando são eternamente perseguidas e exploradas e e e e veja o que o que lhe aconteceu passou o desgosto grande durante anos e anos o Papa não lhe falaram institucionalmente com candeias às avessas portanto os jesuítas continuam na linha da frente é evidente que os tempos são outros não estão isentes de culpas por exemplo o padre Rupo e Nóbrega também cometeu uma uma cometeu uma 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 determinação que foi retirar os filhos dos indígenas os mais dotados para a catequese e não os devolver às famílias isso é uma violência ainda hoje em todos os tempos não devolver porquê porque dizia ele e está escrito se os devolvemos às famílias eles desaprendem o português e as nossas instruções são fazer dos indígenas subditos bons cristãos e subditos aliás a sua amastade pois é e os pais como é que ficam portanto o historiador tem que ser isento apontando o dedo quando tem que apontar os jesuítas também cometeram erros graves muito obrigado muito obrigada professor Miguel agora passa então Rodolfo boa tarde queria agradecer as apresentações foram muito destrutivas a minha pergunta poderia ser tanto para a professora Manuela quanto para a professora Margarida que é a respeito das comunicações em cortes e nos documentos regios a minha pergunta é se é possível atribuir a responsabilidade por determinadas regiões a determinados estados específicos por exemplo há reclamações em cortes que apontavam que o mosteiro por exemplo de Coimbra apesar de ter terras agricultáveis os monges não estavam lavrando aquelas terras da forma correta e da mesma forma por motivos diferentes na fronteira as ordens militares também faltavam de alguma forma com o abastecimento daquelas terras a professora Margarida falou dos pescadores propriamente ao longo do Tejo é possível fazer essa delimitação cada território um estado tem responsabilidade sobre cada território pelo menos nesse período século XIV século XV aí se conseguiu quem quiser comentar porque eu achei que as duas apresentações foram mais ou menos nesse caminho eu achei que as duas as duas Eu não tenho certeza se percebi a pergunta, estava-lhe a dizer, mas tentarei responder. Eu penso que aquilo para que quer resposta tem a ver com as apresentações das queixas dos municípios. Portanto, nós aqui falámos das cortes gerais, das apresentações gerais, mas hoje há os municípios em que cada um apresenta concretamente aquilo que são os seus problemas e dentro dos seus problemas os grupos que são afetados ou que afetam o cotidiano da vida. E portanto, aí o rei vai interferir e eu há bocadinho disse que havia respostas claramente favoráveis, havia as desfavoráveis, havia as adiadas e havia as assim e assim. Portanto, muitas vezes, quando se trata de grandes senhores, quando se trata de ferir os direitos já assumidos anteriormente pelas grandes famílias, o que é que o rei faz? São respostas evasivas. Não esquecer, não esquecer um aspecto, isto agora já ultrapassa os problemas da ecologia, mas é a ecologia humana, portanto não esquecer um aspecto extremamente importante, é que quem faz as respostas não é o rei. Nós dizemos assim, o rei respondeu. Mas muitas vezes o rei nem sabe o que é que se passa. De facto, quem faz as respostas são os registros, que na altura estão ao serviço do rei, ou estão ao serviço do município, ou estão ao serviço dos interesses dos grandes senhores. Portanto, são interrogações que se colocam para cada uma das situações e que nós encontramos realmente. Mas cada uma destas respostas leva-nos muito longe. Eu sei que está a fazer o doutoramento exatamente sobre isto. Cada uma destas respostas, ou destas perguntas, ou do modo como se responde, levam-nos muito longe, porque vão envolver uma série de aspectos a que nós temos de ter atenção. É o mosteiro? Quem é que são os donos daquelas terras que se estão a queixar? Qual é a relação do mosteiro com o município? Etc, etc. Portanto, há uma série de interrogações, como se sabe muito bem, que se podem colocar a cada uma das perguntas. E, portanto, penso, se eu bem entendi aquilo que me perguntou, penso que a resposta é esta. Depende realmente do conhecimento de cada município e é nos capítulos específicos que se encontram, muitas vezes, na chancelaria, que nós, dos específicos de cada município, que nós podemos encontrar a resposta que nos pede, que me pergunta, que não é uma resposta nunca geral, mas que é uma resposta que diz respeito a cada uma das situações da riqueza do município, das pessoas que lá estão. Estão a pensar, por exemplo, estava a pensar agora, veio-me à cabeça, e provavelmente terá visto aquela grande guerra que houve em Vila do Conte, exatamente por causa do poder do mosteiro e dos territórios que tinha. Veio-me agora isso à cabeça, como poderiam vir outros? E, portanto, é por aí. Margarida, queres responder? Posso fazer daqui a muito breve, porque eu já sei que temos aqui ordem rapidamente. Bom, eu sei que trabalhas com cortes, com capítulos de cortes, não é? Eu aconselho já agora de ver o que é que a professora Margarida Cuscoelho tem escrito, porque realmente essa dinâmica que há pouco a professora Margarida Manoça falou, tem de sempre ter em consideração essa dinâmica das populações entre si e com o rei ou com aqueles que depois produzem as respostas. Bom, e de facto, há três, segundo o Armin de Sousa, que deve ter consultado, três tipos de respostas, se nós quisermos simplificar e sistematizar. Aquelas que o rei ceda, aquelas que o rei diz talvez ou faz e diferido, e aquelas que simplesmente rejeita. Portanto, há toda uma articulação dessa dinâmica que se tem de fazer, e contando com aquilo que são, mas penso, minutas de respostas, respostas tipificadas. De qualquer maneira, apesar disso tudo, são, como sabes, fontes espantosas, mas que têm de ser cruzadas com outras, nomeadamente, sei lá, visitações pastorais, atas de sínodos, por exemplo, fazer esse cruzamento de fontes. Mas isso já tu sabes tudo. Nós temos um tempo justo, mas não posso deixar, Elcio já foi pressionado pela manhã, só peço que seja um minutinho, e quem for responder também vai ter um minutinho. É uma pergunta, não é nada de direito, é uma pergunta de curioso da história medieval, já que temos tantos medievalistas aqui hoje. De um lado, na história dos jardins, a gente tem os três grandes modelos de jardim oriental, de jardim inglês, de jardim francês, que sempre circundam os palácios do mundo por aí, da Idade Moderna. Mas parece que foi condenada à memória a figura de um outro jardim, é o Hortus Conclusus, uma criação medieval tão recorrente, que aparece não só nas ordens monásticas, ou já aparece desde o Vivarium, no sul da Itália, depois na Ordem de São Benedito. E essa ideia do Hortus Conclusus, que vai ser, inclusive, um dos epítetos de Maria, Maria é o jardim casta, é o jardim concluso. E esse conceito depois praticamente desapareceu. Pelo menos é pouco falado. Não é um bom caminho para restaurarmos um pouco também do esplendor e da luxuriante Idade Média, voltarmos a esse conceito? É a mesma Idade Média de São Francisco de Assis? É a mesma Idade Média em que o livro da natureza passa a ser lido de uma maneira diferente? Então, São Francisco, Vivarium de Castiodório, Hortus Conclususus e Maria, essa provocação não é um bom contato da Idade Média com a ecologia? É só uma pergunta e provocação. Não sei quem poderia me ajudar. Qual medievalista se arrisca? Eu não me arrisco. Margarida? Por que a Margarida não ficou aqui? Eu não me arrisco. Eu não me arrisco. Agora, brincando, a resposta é diferida. A resposta é diferida. Não é uma pergunta, é uma proposta. Sim. De quê? De quê? É uma proposta de uma tese de governança. Pois é. Bom, e realmente nós encontramos, eu estou-me a lembrar do Dom João I, que manda plantar e manda remodelar, eu estou a pensar em Évora, concretamente, junto das casas em que ele ocupava, que a corte ocupava quando ia para lá. Alguns há palácios próprios de reis, ou pastos de reis, outros não, simplesmente senhores em que ele ocupava. Mas essa preocupação de ter sempre um orto, um orto, não era, não era, esse conceito de orto que é simultâneo, não são plantas ornamentais, não é? Não são flores. São ervas aromáticas, são ervas, hortaliças, digamos, combustíveis, e são árvores de fruto, não é? Em que ele investe nessa existência. Portanto, muitas vezes dentro das próprias cidades. Algo que está agora é muito na moda, não é? O jardim das hortas urbanas, não é? Que temos dessa em Lisboa. Bom, portanto, acho que sim, que é uma desdoutoramento interessante. Eu acho que há um aspecto que é importante também referir, e é a parte utilitária, é a parte utilitária desta solução, porque, como sabem, há um problema de higiene, e, portanto, o colocar ervas aromáticas, o colocar, enfim, variedade de flores que deitam cheiro, sobretudo por baixo das janelas e de zonas onde as pessoas dormem, etc, etc, resolve muito o problema dos cheiros, das coisinhas que se atiram para a rua, porque nós, coisinhas, é uma maneira de dizer com o direito de respeito, mas nós não podemos esquecer que, de facto, há um problema de higiene desta época medieval, e, portanto, a rua serve para tudo, de tal maneira para tudo, eu gosto sempre de dar este exemplo, não tem nada a ver com aquilo que estamos a dizer, mas tem a ver com o que serve a rua. Quando em 1489 há uma peste, se anuncia uma peste para a cidade de Évora, o que é que o rei faz? O rei manda sair toda a gente da cidade, manda encher as ruas da cidade de esterco, o termo é que se usa, esterco de animais, e depois meter dentro da cidade tudo o que são animais, bovinos, cabras, ovelhas, bois, vacas, tudo dentro da cidade, as pessoas saíram todas, a cidade fica completamente cheia, as ruas da cidade ficam completamente cheias só de animais, durante 15 dias. Ao fim de 15 dias, ele manda retirar os animais, manda matar os animais, e manda limpar todos os esterco das ruas e fazer a respectiva higienização. E portanto, considera ele que a peste desapareceu, mercê desta solução, que é uma solução absolutamente radical, mas de alguma maneira nos diz como a rua também pode ser o local de solução de alguns problemas. E portanto, este de que estávamos a falar, eu penso que é uma solução utilitária, nós encontramos isto muito em Londres, portanto encontramos isto muito em Inglaterra, estes jardins em que realmente estão, sobretudo na zona das damas, encontramos de facto estas flores de cheiro, estas ervas, estas todas aromáticas, que não são, hoje em Portugal estão na moda as ervas aromáticas, tudo quanto se pode, enche-se, cultiva-se, mas é porque é uma questão que está agora na moda e dá uma boa comercialização. Não é porque eu acho que é importante este aspecto do utilitarismo, da solução, que no fundo também nos fala da temática que trazemos aqui, que nos ajuda de facto a resolver problemas, de uma maneira curiosa, de uma maneira curiosa, problemas que acabam por ser todos os tempos, porque na altura não havia esgotos, não é? Portanto, acho que era isso. Muito obrigada, professora Manuela. Ainda teremos oportunidade amanhã para mais discussões. Gostaria mais uma vez de agradecer a todos a presença, as discussões que foram aqui levantadas, agradecer aos funcionários pelo apoio que nos deram, e amanhã nós voltamos, amanhã começaremos às nove em ponto, espero que sim, que dê certo. Ah, convidamos para um café, o Beto convida para um café aqui fora. Muito obrigada e até amanhã. Obrigada.